Esse botão não mori na loja, não é o defesa do malo Veio di me mori na loja, veio di mei na loja Veio di mei na loja, veio di mei na loja Veio di me mori na loja, veio di mei na loja Ficou, Ficou, Ficou Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti